Música Essa vai ser a minha melhor figarice Fala meu lobinho Estamos aqui para mais um vídeo De Lobinho Responde parte 6 Olha que vídeo Meu Deus, vamos começar os comentários Olha aí The Process Gamer Pode processar Entendeu? Fez sentido Mais um desafio No final do vídeo, se morrer O vídeo acaba de coelho office Não entendi, foi nada Eu não tenho vela nas costas Amigos Eeeh Mas, caramba, é lógico que você tem Então você acha que o Spinosaur não tinha vela? Afinal tem dois Spinos aqui O Planeta e o Planeta para História E o The Process Gamer Se é que ele é um Spino, né? A pior é a pior de todos Tem isso Porque a Aranha é o animal mais carente do mundo Porque ela é A Karen Nenio Eu não entendi Foi nada dessa piada aí Planeta para Histórico Porque o céu é azul Porque o céu é blue É, tá bom Eu não sei também É, duvida você matar um cártaro jogando estego Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu não tô louco Como que eu vou fazer isso? Eu não sei Hehehe, boy Felipe Silva Se eu sou Vegeta Você Você não é Goku Eu não entendi, foi nada Nossa, o maluco vem com uma chuva de pergunta Pra mim Ele vem com um rio de pergunta Esse daí é danado Se eu te vender Dez celulares Tu me vende de quatro? É Ué, eu vou vender quatro pra você O que eu vou fazer com dez celulares? Nada Se minha paçoca é um real Quanto é a paçoca toda? Meu Deus Dois reais? Errou! Quando você vai na feira Você compra frutos Ou soca aqui? Eu não compro nada Nada Nada, meu Nada Bora caçar O cano? Eu pego E você vai na frente Eu vou atrás O cano Hum, boiola Ah, entendi É mesmo, é? Eu não sou não É que isso Então ele é? E ela é um livro E a luz caiu Lê Como no escuro Deliberado E totalizado Para o portador Do Homem N3 A realidade É uma entidade Sapiens Celestial A X Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder que beira A única Capaz de superar Capaz de superar Uma forma Supreta Que Oh Rapaz Não tem como ler Não tem como ler no escuro Manda salve Manda salve para Deinavan Salve Deinavan Ah Olha ali De novo Eu pulo e rápido Ai meu Deus Desafio Mataram o Acrocontossauro Pera aí Mas ela não foi de novo Ela foi a primeira vez agora Mataram o Acrocontossauro de jogante Parasauro Não dá Vamos lá Pera aí Galera Voltei aqui E Como que eu vou matar um Parasauro Jogando de Parasauro Como que eu vou matar um Acrocontossauro Jogando Pera aí Como que eu vou matar Como que eu vou matar um Não Não é o Acro Eu crocantossauro Entendeu Como que eu vou matar o desafio De 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 Parasauro Eu buguei aqui agora Tá Tá bom né Esse aqui foi Lobinha Responde Part X Seis E Boa Até a parte sete Nice Now the world Don't know To the beat of just one drone What might be right for you May not